Nossa, nossa, ai sim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, ai sim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Yeah, 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 yeah Saberou, na malada É que lhe dá com isso a atenção É que eu sou uma menina mais lenta Eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, ai sim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Yeah, 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 yeah Eu te pego, ai ai se eu te pego Eu te pego, ai se eu te pego Eu te pego, ai se eu te pego Eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego